No momento em que você se ilumina, toda a existência se ilumina. Se você estiver na escuridão, toda a existência estará na escuridão. Tudo depende de você. Existem mil e uma ideias errôneas a respeito da meditação, predominantes em todo o mundo. A meditação é muito simples, nada mais é do que consciência. Ela não é entoar salmos, não é usar um mantra ou um rosário. Esses são métodos hipnóticos. Eles podem lhe dar um tipo de repouso e nada há de errado com esse repouso. Tudo bem, se estivermos simplesmente tentando relaxar. Qualquer método hipnótico pode ajudar. Mas se você desejar conhecer a verdade, então ele não será suficiente. Meditação simplesmente significa transformar sua inconsciência em consciência. Normalmente apenas um décimo de nossa mente está consciente e nove décimos estão inconscientes. Apenas uma pequena parte de nossa mente tem luz, uma fina camada. Fora essa parte, toda a casa está imersa na escuridão. E o desafio é ampliar tanto essa pequena luz, que toda a casa fique repleta de luz, sem deixar um único recanto no escuro. Quando toda a casa está repleta de luz, a vida é um milagre. Tem a qualidade da magia. Então, ela não é mais comum. Tudo se torna extraordinário. O mundano é transformado no sagrado. E pequenas coisas da vida começam a ter um imenso significado. Jamais imaginado. Pedras comuns parecem tão belas quanto diamantes. Toda a existência se torna iluminada. No momento em que você se ilumina, toda a existência se ilumina. Se você estiver na escuridão, toda a existência estará na escuridão. Tudo depende de você. Oxo todos os dias.